da BR-101, quem vai para o sul do estado nesse exato momento. Vamos agora falar de Blumenau, porque a cidade de Blumenau está intensificando as ações e abordagem aos moradores em situação de rua. E a primeira internação involuntária aconteceu nesta quarta-feira. Quem vai trazer os detalhes para a gente agora é a repórter Daiele Ramos. Tá na hora, SC. Vem daí, Daiele. Olá para vocês que nos acompanham aqui no Tá na Hora. Nesta quarta-feira foi realizada a primeira internação involuntária de um morador de rua aqui na cidade de Blumenau. Este homem de 46 anos de idade, durante a abordagem, falou para a assistência social que não gostaria de ser internado. Mas ao mesmo tempo também ele não resistiu a essa internação. A assistência social chamou o SAMU e também a polícia militar para encaminhá-lo ao Hospital Misericórdia, que fica localizado na Vila Itoupava. Durante cerca de 90 dias, este homem de 46 anos de idade deve passar por todo o tratamento necessário. Ele tem sofrimento psíquico grave associado à dependência de múltiplas drogas. Depois que ele sair deste hospital, vai receber toda a assistência da Secretaria de Desenvolvimento Social. A partir de segunda-feira, os trabalhos serão intensificados pela assistência social, juntamente com a Secretaria de Manutenção e Conservação Urbana aqui do município. Além das abordagens a esses moradores de rua ou pessoas em situação de rua, serão recolhidos os pertences dessas pessoas e encaminhados ao Centro Pop aqui no município. Daiele Ramos, de Blumenau, para o Tá na Hora. Opa!